Pode ir? Aí Neto responde, a turma de Nascolascaria de Brescia. Pode deixar o prato, deixa o prato forar lá. Não esquenta a cabeça com o prato. Caque Neto, você acha que o Palmeiras ganha o Mundial? A gente entrevistou o Dudu, já entraram de férias, vai voltar antes para treinar. E o Chelsea, depois de três dias, tem Liga dos Campeões. Palmeiras pode ganhar o primeiro título mundial. Aí você sabe quem vai aguentar? Eu! No meu condomínio, esse cabelo de boneca vai me encher o saco! Aí sou eu que vou aguentar! Quem foi no primeiro título do nosso Timão Torcida? Obrigado aí! Na verdade, o Corinthians foi o primeiro título depois de 80 anos, que foi muito legal. Quem você contradeira para ser técnico do Flamengo? Guardiola, porque eles são tantos soberbos que eles acham que o Guardiola vai aceitar. O Vasco tem jeito? Tem jeito! Desde que tire tudo aquilo que Orico Miranda deixou de legado. Todas as coisas horríveis que deixaram com o Vasco, que tem uma história incrível no mundo. Ele pode ter chutado muito bem a bola. Agora, de administração esportiva e de futebol, como um todo, conhece muito pouco. Conhece chutar bola. Para dizer a barbaridade que ele disse aqui... Primeiro meu nome nunca tive na CPI. Eu nunca tive que dar explicação para ninguém. Eu posso me entender, eu posso me entender, eu posso me entender da administração. Gabigol merece o prêmio de Rei da América? Merece. For artilheiro ou o Veiga? Pô, a pergunta é difícil, cara. O Veiga. O Gabigol por ser artilheiro, mas o Veiga. Renata Gaúcho vai para o Corinthians? Não. Olha! Que lindo! Eu acho que nós invertemos a... Neto, é verdade que seu filho é palmeirense? Não, meu filho é corinthiano, o Gustavo é corinthiano, a Luísa é corinthiano, o Júlio é corinthiano e minha mãe é corinthiano. Meu irmão é palmeirense. O que é esse moleque bonito, velho? O que é esse meu, velho? O que é meu filho, cara? Neto, qual é o seu maior perrengue como apresentador? Agora é minha vez, você vai ver, ó. Sei qual. Vai caramba. Sei qual foi a maior merda que eu fiz, Cascão. Ah, quando o jogo da seleção brasileira, eu tava fazendo uma matéria especial do Palmeiras, acho que tava dando 4, 5 pontos de audiência. Aí eu falei, ó, pau no cu da seleção, vamos ficar no Palmeiras e as pessoas pensaram que eu tava contra a seleção. E quem pensou, foda-se, caguei. Eu nunca fui preso sendo presidente da CBF. Por sinal, eu nunca fui preso. Enche a tela! Enche a tela! Olha os quatro que mandam na CBF, que mandaram no nosso futebol! E aí, garotinho, o Ricardo Goulart vem, tá jogando porra nenhuma na China, não deveria vir. Vai dar! Vai dar! Não vai dar! Messi mereceu a bola de ouro nem por um c******. Jogou nada esse ano. Ganhou a própria América, uma bosta. Quem tinha que ser o Lewandowski, o melhor jogador do ano pela temporada. Ele é um dos maiores craques de todos os tempos, mas esse ano foi uma mentira. Cambada de cuzão. Um abração pra você pro Neto Responde e obrigado a vocês todos. Tchau, tchau.